Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar um vlog hoje, eu decidi gravar agora Não sei quais são, mas a gente vai fazer uma festa de surpresa pra minha tia Ela adora Mulher Maravilha, então a minha irmã mandou fazer bóton Estamos todas com a camiseta da Mulher Maravilha E a minha tia está montando a festa da Mulher Maravilha E ela que organizou meu chá de panela Ela é maravilhosa, sério, perfeccionistíssima Eu maravilhosa, perfeccionista Ah não, não, você é minha gêmea mesmo Oi gente, olha que linda que está aparecendo Mostra a sua camiseta lá A gente ficou muito maravilhosa O que você está achando da festa? Ah, muito linda Ficamos até as 5 horas da manhã ontem Mentira, até as 11 E a Babi vai aparecer muito, porque ela muito aparece aqui Então você vai aparecer várias vezes Perudinha Sim, vamos mostrar a fofó Vem mostrar a fofó Faz bonitinho meu cabelo Põe mais pra frente Mais pra frente Pra não aparecer muitas bombonas Tá E aí, você achou? Você achou, vó? Sim Vó, olha como a gente está parecida agora O cabelo curtinho e loira Achei que ficou parecida Vó, vai pro YouTube, vó Ah não, dá um oi 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 A gente está igual A gente está igual A gente está igual Oi Oi Você está gostando da festa, vó? Eu estou amando a festa A Dani vai ficar feliz? Vai ficar muito feliz A Dani está arrumando aqui Meu Deus Carpejean Olha a maravilhosa Olha a maravilhosa Maravilhosa Minha tia maravilhosa De mulher maravilha Dona da Carpejean Sigam o Instagram Vai estar aqui embaixo Você vai postar várias fotos Lá na Daia Pra gente, pessoal Curtir essa festa E entra ficando lindo Parabéns Tá muito feliz Dani vai ficar de cara Com isso aqui De cara Olha isso Gente, que coisa linda Que coisa linda Eu quero uma festa De mulher maravilha também Vou botar os preparativos aqui Aqui nós estamos precisando de sal Sal? Será que alguém me apercebeu? Ninguém vai se ver? Não Ninguém Cara, eu vou comer Hum Eu estou comendo doce Eu não Bianca Não estou fazendo nada O Leonardo que está comendo Mais uma tia que parece comigo Olha como a gente é parecida, Guilherme Igualzinhas, ó Igualzinhas Vira aqui Assim, ó Essas duas são boas, Guilherme A Guilherme A Guilherme tem blush natural Esse tipo de cara Ai, o que? Eu queria o marido dela Eu não estou comendo doce Ninguém me viu Tá indo com essa cara aí Eu não comendo doce nenhum Você que está Fica gordinha, fica beliscando Isa Oi, meu amor Fala Oi, meninas Oi, meninas Fala Tem recebidos? Oi, tem recebidos Cadê o recebidos? Tem recebidos O que você achou da festa? Ai, eu amei Encantada com tudo Me surpreenderam, hein E ela veio vestida do quê? De Mulher Maravilha Sim Porque ela só usa roupa da Mulher Maravilha Todos os personagens da guarda-roupa É... O tipo de super-herói É tudo minha tia, gente É tudo minha tia Ó a outra É metida É metida Aquela dali Ai, pera Larga esse teu tio, Isabela Não Larga o teu tio, Isabela Não Larga o teu tio É meu tio É meu tio Como é que é o nome dele? Como é que é o nome? Jonas Jonas? Jonas? Bom, já passou o parabéns Agora a gente vai embora Agora quer parabéns do meu avô Vou passar na La Blanca Que é a minha loja Não vai embora Nossa, meu dente está rosa Passar na La Blanca Que é a minha loja Daí a gente vai Comprar raciocão Vocês vão com a gente E eles estão brincando No meu parquinho Eu nunca postei pra vocês Eu achei aqui no YouTube Então eu tô aqui na La Blanca É princípio e provisório É aqui no escritório do meu pai Então eu marco horário E as pessoas vêm aqui retirar Fica aqui normalmente os sapatos Vai vir muita coisa nova ainda Mas deixa eu mostrar um pouquinho De como é Deixa eu gravar pra vocês Normalmente ficam aqui os sapatos A gente trabalha mais no online Mas eles ficam todos aqui Meu estoque já tá bem reduzido do que era Tô esperando chegar com a novidade E tem bastante coisa Tem a bota que eu tô hoje A bota Bianca Ela vai voltar pro inverno Ela é bem bonita Tem tênis Tem slips Tem algumas botas ainda Então Tem sapato mais baixinho Pro dia das mães Então tem bastante coisa ainda No estoque Mas vai chegar também Bastante coisa Então é aqui que funciona Daí aqui que eu embalo Aqui que eu faço tudo E eu amo o que eu faço Gente Já são 5 horas da tarde Estamos indo lá Comprar ração pra elas Porque elas não tem É estadia das minhas filhas A gente vai na casa do produtor agora É bem legal lá Eu vou mostrar pra vocês E Comprar ração dela Podíamos ser patrocinados Pela Royal também Qual é o segredo De conquistar um gato desse Eu não sei Jota Vamos na casa do produtor Vamos dar uma olhada Nas canções Fazer as compras Dos dogs Pra vocês Como é que é Aqui dentro Olha É bem completo E a gente pegou Um pacote de Royal De 15kg Pra elas Porque é o que dura Pra elas Mas tem bastante coisa Aqui Ih Tem uns biscoitinhos Aqui que valem a pena Eu preciso comprar Pra elas Porque elas precisam Porque já acabou E é muito grande A loja Olha É muito grande Farmácia Tem corredor pra lá Eu queria comprar Umas coleiras Do Asitoli Pra elas Por enquanto A gente não pode Até aqui Do Asitoli Por isso aqui Gente Olha o preço Muito legal Ache bonita é essa Ache bonita é essa Aqui Não tem nenhum Nenhum é legal Nenhum é de tipo Nossa Mas ainda não dá No meu bolso Ainda não dá Essa aqui Não indica Que eu amendo Que é isso Que é Ah meu Deus do céu Eu vou ficar louca Eu quero levar tudo Pra meu cachorro Levar um bichinho Pra elas Vamos Cadê meu marido Ele vai me xingar Se eu falar Música Olha o bichinho Legal Amor Vamos levar um bichinho Pra elas Bichinho Nada que Levar um ossinho Pra elas Ossinho Então a gente Leva Bichobolates Elas merecem papai É muito legal Tem muita coisa Tem muita coisa Espera aí Eu tô de cara Com isso aqui Olha isso aqui Salsicha Sushi Pastel Isso Peito de frango Desidratado Pão de queijo Cocinha Beijinho Kiwi Tortinha Ah não Gente Olha isso aqui Pelo amor de Deus Tá te levar tudo Vem que eu não sou Eu vou comer Minha filha Mas sério Sushi Nem eu como sushi Os cachorros Tão comendo sushi Agora a gente vai Ali onde o Jonathan Tá pra poder pegar Racine Que já tá esperando A gente ali no caso Amor 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 A gente não vai fazer mais nada hoje Então eu vou finalizar o vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Porque meu osso tá muito gostoso aqui Um beijo e tchau